Sega Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela DGFDC, da Caixa Pomoto Tonic, Tonic Robotnik, niki, manda, manda pra ela Tonic, Tonic Robotnik, é alfa do Mandela Rapidinho, ela vem, da Leste pra Guarucite Rapidinho, ela vem, da Norte pra Guarucite Tauta no, tauta no Robotnik, gira no Robotnik Pula no Robotnik, pra ganhar moedinha VIP Tauta no, tauta no Robotnik, gira no Robotnik Pula no, pula no Robotnik, pra ganhar moedinha VIP Tauta no, tauta no Robotnik Gira no Robotnik, pula no, pula no Robotnik Pra ganhar moedinha VIP Na velocidade, ela vem, não se folga, vai na calma Na velocidade, ela vem, não se folga, vai na calma Pula no Robotnik, pula no Robotnik Saia jogando no Alfa Pula no Alfa do Mandela Pula no Robotnik Pra ganhar moedinha hip Pula no Robotnik Saia jogando no Alfa Pula no Robotnik Saia jogando no Alfa DGFDC da Caixa Pomoto, porra Tônico Robotnik Manda pra ela Tônico Robotnik Alfa do Mandela Tônico Robotnik Manda pra ela Tônico Robotnik Alfa do Mandela Rapidinho ela vem Da Leste pra Guarucite Rapidinho ela vem Da Norte pra Guarucite Talta no Robotnik Gira no Robotnik Pula no Robotnik Pra ganhar moedinha hip Talta no Robotnik Pula no Robotnik Pra ganhar moedinha hip Talta no Robotnik Pula no Robotnik Pra ganhar moedinha hip Na velocidade ela vem Não se empolga, vai na calma Na velocidade ela vem Não se folga, vai na calma Pula no, pula no Robotnik Sai jogando no alfa Sai jogando no alfa Pula no, pula no, ta jogando no Pula no, pula no Robotnik Sai jogando no alfa Pula no, já Alfa do Mandela Pula no, pula no Robotnik Pra ganhar moedinha VIP Pula no, pula no Robotnik Tata no Robotnik Tarra no tarra jogando no alfa Alfa no Matel Pula no Robotnik Tata no Robotnik Tarra no tarra jogando no alfa Alfa no Matel SIGRA Legenda Adriana Zanotto